O acidente aconteceu durante a madrugada na rodovia que liga a BR-060 a 153. Olha como ficou à frente do caminhão. O veículo ficou parado no meio da pista e os estilhaços espalhados no asfalto. Ele bateu na traseira desses outros dois caminhões menores na baixada da rodovia, próximo ao quebra-molas. O motorista transportava uma carga de milho para o Nordeste e disse que não teve como frear. Eu vinha descendo, aí os dois caminhãozinhos me ultrapassaram, descendo. Não tem sinalização, como o espetor falou, que é precária a sinalização aqui. E aí, assim que me ultrapassaram, aí os dois pararam em cima do quebra-mola. Passou bem devagar, parado mesmo em cima do quebra-mola. E aí, na minha frente, me ultrapassou e já foi pisando no freio, na frente do quebra-mola. Um foi para a esquerda e o outro continuou na direita, que estava me ultrapassando, entendeu? Aí, pisei no freio, puxei, que o freio é muito bom. Tenho regulado ali, enri o verde, já tenho regulado o freio. E aí, mas mesmo assim, não segurou, que foi muito em cima. Já o motorista, que estava na frente, tem outra versão. Eu e meu amigo freiam para pular lombada. A carreta desgovernada veio atrás e colideu na traseira do meu caminhão. Direto tem esse tipo de acidente aqui, nesse período noturno, de madrugada, porque não tem sinalização. Mas somado a isso também, temos outros fatores, como manter distância de segurança, uma velocidade compatível. Tanto os envolvidos no acidente, quanto os agentes da Polícia Rodoviária Federal, concordam que o motivo da batida foi a falta de sinalização. E isso é bem evidente. Basta olhar para o local. Olha só a escuridão que é aqui. Além disso, a pintura no asfalto, que deveria mostrar a divisão das pistas e também o acostamento, está apagada. Praticamente não dá para ver. E no quebra-molas tem só uma placa indicativa. O que não resolve, para quem vem de trás, a cerca de 100 metros aqui para trás, não vai ver. Só vai ver quando estiver bem perto. Esse trecho de rodovia integra o anel viário de Aparecida de Goiânia. E a responsabilidade daqui é do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local, fez a sinalização adequada da pista e registrou a infração. O caminhão, ele vai ser autuado porque ele estava trafegando pela pista da esquerda. É até uma forma da carreta ter um escape. Quando eles frearam, ele podia ter jogado para a pista da esquerda. Só que já tinha um veículo lá, né?